E trazer estudantes qualificados do exterior para resolver os problemas dos agricultores brasileiros também foi ideia do doutor Eliseu. De certa forma foi ele que me trouxe lá da pesquisa científica da França para trabalhar na Embrapa. Foram quatro décadas de amizade, de muito trabalho conjunto, de muita confiança, nem sempre de concordância. Mas numa coisa nós acreditávamos nos dois, a relevância da inovação, da ciência, da tecnologia agrícola para melhorar a produção, a produtividade do trabalho, da terra e assegurar desenvolvimento para o campo e para os agricultores. Acho que essas quatro décadas e a história da nossa agricultura nos deram razão.